Muito bem, pessoal! Pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar sobre perfil de cores. Isso mesmo, meu filho! Só que antes, quero dar aqui um recado especial pra você. Pra você que não conhece a Comunidade Web ainda, nós temos uma loja física em Sorocaba, São Paulo, no bairro do Éden. Isso mesmo! Ou para todo o Brasil em loja.comunidadeweb.com.br, tá certo? Ó, vou colocar aqui o nosso endereço da loja física, rua Luiz Gonçalves de Camargo, número 565. É a Casa Sublimática. Já está conhecido aqui como a Casa Sublimática. Venha conhecer nosso showroom e diversos produtos para sublimação, beleza? Bom também! Bom, vamos falar agora sobre o perfil de cores, que é o terror de muita gente, tá certo? E não importa se você trabalha com sublimação, gráfica rápida, com estúdio Silhouette. O importante é que você entenda o que é um perfil de cores. Lembrando que o perfil de cores só carrega em softwares que tenha esse dispositivo para que você possa fazer o carregamento, ou seja, a instalação do perfil, tá certo? Por exemplo, o Corel Draw, Illustrator, Photoshop é o ideal. Porém, tem gente que faz arte no Word, tem gente que faz arte no PowerPoint, no Estúdio Silhouette, e nesse caso, esses softwares não têm condições de carregar o perfil de cores até o presente momento desse vídeo, tá certo? Bom também! Sabendo disso, o perfil de cores é um pequeno arquivo bem levinho com a extensão .ICC. Ele é feito através de um espectrofotômetro que é bem caro, a partir aí praticamente R$17.000,00, um espectrofotômetro. E aí fora o conhecimento que você tem que ter um treinamento bem específico para você dominar e fazer o perfil de cores, tá certo? Tem gente que é só especialista nisso e faz o perfil de cores para diversas empresas. Tá, tudo bem. Ele é um arquivo muito pequeno, mas para que ele serve? Primeiramente, você tem que entender, o perfil de cores, ele vai fazer o gerenciamento das cores baseado na tinta, que é a marca da tinta, no papel resinado que você está utilizando e no modelo da sua impressora, tá certo? Sabendo disso, você tem que saber qual é a marca da sua tinta e perguntar para o seu fornecedor se ele tem o perfil de cores. Uma coisa que acontece bastante é que, infelizmente, as pessoas falam assim, olha, não está dando certo esse perfil que eu ganhei aqui? E aí você pega um perfil de uma outra empresa, de uma outra marca de tinta e quer colocar na sua. A sua tinta é da marca X, porém você pegou lá um perfil da marca Y. Não vai funcionar. Bem como também não vai funcionar se você pegar o perfil de cores que foi feito para o papel fundo azul, para o modelo da impressora X, e aí você quer colocar na sua impressora o papel globinho. Cara, o perfil, aquele perfil que você tem é para o fundo azul. Então, o perfil é baseado na marca da sua tinta, no modelo da sua impressora e no papel resinado, a marca, tá certo? Se você trabalha com 10 marcas de papéis resinados, você tem que ter o perfil das 10 marcas. Porque não adianta, não existe perfil genérico. Eu te dou um perfil que vai ser para todos os papéis. Porque na hora que você vai fazer lá, o profissional, na hora que ele vai fazer, ele pergunta quantos papéis nós temos para trabalharmos, e aí ele vai colocar o papel globinho, vai gerenciar tudo lá no espectrofotômetro, no software I1, vai fazer toda a configuração lá, vai fazer a impressão no papel resinado globinho, depois ele pega lá o espectrofotômetro e passa linha por linha. E aí foi feito o perfil ICC para o papel globinho, para aquela tinta, aquela marca e o modelo da impressora. Aí ele precisa fazer agora para o fundo azul. Agora vai fazer para o papel creme, subli paper. Vai fazer agora para o fundo rosa da micola. Você consegue entender? São vários processos, tá certo? E aí ele vai fazer o gerenciamento de cores, bem como na hora que está produzindo o perfil, ele faz com que você possa economizar o máximo de tinta possível na sua impressora, tá certo? Não é só fazer a correção das cores, o perfil também faz a economia da tinta. É, meu filho, pensa que é fácil? Não é fácil não. Então, resumindo, o perfil de cores é baseado no modelo da impressora, na marca que você está utilizando da tinta e no papel resinado, ou seja, a marca também do papel, tá certo? Beleza? E aí eu tenho uma dica especial para você. Nós temos o curso de sublimação online completo, curso de Corel Draw com mais de 7 horas, só o curso de sublimação online são mais de 20 horas, o de Photoshop online mais de 8 horas, e eu estou sempre atualizando os vídeos, sempre atualizando, suporte aí direto por e-mail, respondo praticamente rapidamente os nossos alunos, que são mais de 15 mil alunos em todo o Brasil e no exterior. E aí a gente está com uma promoção bem bacana aqui para vocês. Acesse aí, ó, comunidadeweb.com.br, cada curso online por R$99,00, cara. E aí você acha, né, que é só você pegar o perfil de cores e colocar lá no Corel Draw? Não é não, cara. As pessoas pensam muito isso. Infelizmente, você tem a sua rescisão lá, R$10,00, R$15,00, R$15,00, você saiu do seu emprego, e aí você está desesperado porque você precisa colocar comida, né, para os seus filhos. E o que acontece? Você acha que é só colocar o papel na impressora e mandar imprimir. Se fosse assim, seria muito fácil, meu filho. E não é. Então você tem que conhecer todos os processos. Não é só eu te dar o perfil. Você tem que investir em conhecimento. E eu sempre falo, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Então, para você ter ideia, lá no módulo de perfil de cores, são 10 aulas, passo a passo, para você conhecer sobre o gerenciamento de cores, fazer a calibração correta, imprimir a tabela, fazer a criação dessa tabela. Então você tem que saber todos esses processos para que você possa ter o melhor resultado e não ter problema com a sublimação. Mas serve só para sublimação? Não. O gerenciamento de cores, se você vai aprender, se você escolheu o curso de Photoshop, Corel Draw ou sublimação, não importa, vai estar falando sobre transfer, vai estar falando sobre gráfica rápida ou silhuete, porque você precisa imprimir para você fazer seus personalizados, não é verdade? E aí você tem que entender o processo para sublimação e o processo para gráfica rápida e transfer. saber configurar no Photoshop, saber configurar no Corel Draw, se você escolheu o curso de Corel Draw, está me entendendo? Se fosse só para colocar o papel na impressora e imprimir, seria muito fácil, não é, pessoal? Vou te dar um exemplo. Olha aqui, os clientes vêm aqui e ficam doidinhos. Olha, isso aqui é uma tabela CMYK. Olha aqui o cinza. Olha que show de bola. Certo? Agora a tabelinha aqui, ó, RGB. Você vai saber lá sobre CMYK, RGB, como converter as cores para você fazer a impressão direitinho. Olha aqui, em RGB, os tons de cinza. Olha as cores. Muito bem. E coloridinho? Essa aqui é CMYK. Olha só. Agora em RGB. Show de bola, ó. Está vendo? Bom também. Então você tem que saber configurar todos os processos. Como eu disse, pessoal, não é só colocar o papel na impressora. Infelizmente as pessoas acham que é apenas isso e não é. E aí você vai ter todo um processo. Eu praticamente pego na sua mão, porque está bem destrinchado, para que você entenda tudinho e aplique na sublimação, no gráfica rápida, no transfer. Não importa. Você tem que entender o processo. Se você entender o processo, faz passo a passo, acompanha as aulas que você vai ter sucesso na sublimação, gráfica rápida, com transfer. Não vai ter problema. Chega de perder material com cores diferentes. Tá certo? E aí o mais importante. Nós fazemos baseado na marca da tinta Gênesis. Porém, é o que eu falo, cara. Você tem que conhecer o processo. Conhecer o processo você faz para qualquer marca de tinta. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, entendido sobre o perfil de cores. Não pode pegar qualquer um genérico. Tenha certinho o perfil para cada papel, para cada modelo de tinta, para cada modelo de impressora. E aí, quer aprender tudinho sobre isso? Vem com o titio. Comunidadeweb.com.br R$99,00 um curso, cara. Você pode parcelar em 10 vezes ou até mais. Ah, meu filho, dependendo do seu cartão, com suporte, falar direto comigo por e-mail, vai estudar tudo direitinho. Aí fica fácil, fala a verdade. Chega de perder material. Beleza? Então aguardo vocês aí em comunidadeweb.com.br Até mais!